Hoje é Renato, decorado, bacana, hein? Muito bacana. Triplo gostei, da elegância do apartamento. A região é muito boa também. Legal. Condomínio bacana para quem já tem filho, um ou dois. E legal também para quem ainda não tem filho, que é aproveitar a amplitude do apartamento. Como você pode ver aqui, ampliaram a sala e fizeram um living maior. Ficou muito legal. Muito chique. Muito bacana mesmo. E o condomínio aqui conta com piscina? Piscina, salão de festa. O preço aqui é algo que está bem atrativo, né? Sim. O preço aqui é o principal. Apartamento com dois dormitórios, uma vaga de garagem com preço desse, numa localização desse, em frente à maior área verde da Zona Leste, que é o Parque do Carmo, em condições fantásticas. Mas se você quer saber o preço, conhecer todas as informações desse produto, quiser ver todas as fotos aqui desse decorado maravilhoso, eu vou deixar aqui para você clicar, se cadastra e você vai receber tudo no seu e-mail, sem compromisso e sem ninguém te encher no saco. Beleza? Então clica aí, compartilha, marca uma pessoa que você acha que pode se interessar por esse incrível apartamento, por essa incrível oportunidade e você vai receber todas as informações. Muito obrigado e até mais!